Se por todo o canto o Natal é sinônimo de luzes, enfeites e festas, uma cidade no sul do Brasil é lembrada por muita gente como o próprio endereço do Natal. Considerado o maior evento natalino do Brasil e um dos maiores do mundo, o famoso Natal Luz de Gramado transforma a cidade da Serra Gaúcha em uma espécie de parque temático do Natal. Ao longo do ano, toda a cidade colonizada por alemães e italianos se enfeita de flores, especialmente as hortências. Mas na época do Natal, os atrativos naturais dividem a atenção dos turistas com uma coleção única de adornos natalinos. Iluminação especial e som ambiente transformam em palco as principais ruas e praças, e dezenas de atrações ocorrem por toda a cidade. Tudo é preparado para encantar um público que tem em Gramado um dos destinos de viagem mais desejados do Brasil. Somente nos 70 dias da temporada de Natal, que inicia em novembro e termina na metade de janeiro, mais de um milhão de pessoas passam por Gramado. Entre shows pirotécnicos e musicais, desfiles, concertos e exposições, dois se destacam de forma especial. O espetáculo Nativitatem e o grande desfile de Natal. Apresentado nas margens do lago Joaquina Rita Bayer, o Nativitatem é uma surpreendente ópera a céu aberto, que desde 2001 faz parte do Natal de Gramado. Cantores líricos lembram a verdadeira história do Natal, acompanhados de efeitos especiais. Fogo que sai do lago, chafarizes de água e raios laser sincronizados com fogos de artifício dão brilho do início ao fim do espetáculo. O grande desfile de Natal acontece na Avenida Central de Gramado. Mais de 300 pessoas participam da produção que passa diante de milhares de turistas vindos de todo o Brasil. Esse é o principal momento do grande desfile de Natal que acontece aqui em Gramado, no Rio Grande do Sul. A representação dos três reis magos, pastores e anjos, celebra o verdadeiro motivo do Natal, a chegada do Filho de Deus, o nascimento de Jesus. E se os principais espetáculos acontecem à noite e durante o dia, Gramado também oferece muitas opções. Rapaz, fica difícil de você elencar, porque são toda coisa bonita, uma pergunta de imediato não dá para você responder. Mas eu acredito que pelos espetáculos que eu já tenho visto, o espetáculo de ontem, o Natal Luz, realmente é muito encantador. Mas esse encanto todo da cidade tem um preço. O Natal Luz de Gramado busca não só emocionar quem vem de longe, mas também aproveitar o verão para manter aquecida a economia da região. Tudo muito bonito, a cidade está lindíssima, muito bem cuidada, mas os preços estão caríssimos, mais caro que Brasília. Eu estou vendo várias sacolas aí. É, mas é tudo vazio, só de papel. O fato é que todo ano, quem vai ao Natal de Gramado, volta para casa sempre muito satisfeito. Só recomendamos, com certeza, recomendamos sim. Vai no Natal diferente? Vai no Natal diferente, realmente. Muito bonito. Obrigado. 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 Obrigado.